Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar este vestido. Iniciante, nunca fez um vestido, esse aqui você consegue, é muito simples de fazer. E como iniciante, use um viscose, um musseline ou até mesmo um crepe, tecidos leves. O meu é toque de seda, então não use toque de seda se você não sabe costurar. Se você está começando na costura, toque de seda é muito difícil de costurar, ele escorrega, é muito liso, as costuras vão sair tudo torta, então não use. Se você é iniciante, use os outros tecidos que eu indiquei. Vou fazer o corte em miniatura, você vai pegar o seu tecido, segurar a ponta e dobrar desta forma aqui. E a medida que eu vou tirar é a medida do busto. Deixa eu pegar aqui um manequim, você contorna o seu busto e tira a sua medida, divide por quatro. Não sabe dividir, coloca aqui, ó, metade da fita, depois dobra a metade novamente, aí você pega apenas a ponta, que já é um quarto. Amassa a fita e você tem aqui, ó, um quarto do seu busto. É esta medida que você vai colocar na parte de cima do busto do vestido. Então, aqui está a posição, aí você vai colocar aqui na pontinha. E esta aqui você deixa com os três de mais de costura, pra você poder tirar a orelha e fazer os acertos. E você faz aqui levemente curvado, tá? Eu vou passar aqui uma caneta, é miniatura, mas no tamanho maior você vê que fica um pouquinho mais de curva. Você põe na pontinha e mede com a fita, assim a sua curva sai igual, desta forma aqui, tá? Aí é só passar um giz. Você mede, se der doze, aí você roda com a fita, se der onze, você roda com a fita. E aí é só cortar com mais de costura. Tira a orelha aqui do tecido, que é aquela parte grossa. E aí, tudo isso você faz alfinetando ou colocando o pezinho em cima, que é miniatura, então, não estou colocando. Aí, bem na parte mais alta do seu busto, que é onde vai ficar, você mede o comprimento. Mide mais curto, mais comprido. Então, aqui, você vai medindo o mesmo valor que deu aí, vai marcando com a fita, e aí você corta. Depois, você dobra o tecido da mesma forma, posiciona esta parte em cima e corta novamente, frente e costa. Aqui eu estou afastando os alfinetes, porque eu vou retirar uns trinta centímetros, porque o meu tecido é de barrado, e o barrado não faz curva. Então, eu vou deixar com menos curva para poder aproveitar o barrado do tecido. Se o seu tecido é normal, mantenha aí o tecido todo, porque fica mais fluido, mais volume de tecido, então, o vestido fica mais bonito. Agora, você dobra o tecido aqui, e vamos tirar aquela parte de cima, onde vai a alcinha. Você pega o mesmo quarto do seu busto e marca, e eu vou aumentar dois de mais de costura, tá? Então, dois a mais, faz uma reta, aí você pode passar uma régua. E a lateral eu vou deixar com sete de largura. A altura eu vou fazer com doze, a distância aqui é oito, e aí você faz uma curva de cava e uma curva do decote. Se quiser, pode deixar reto também. Aqui, que é a parte das costas, eu vou subir dois e vou fazer uma reta terminando em nada, tá? Você vai tirando e vai terminando bem fininho, vai até quase a lateral, só pra dar uma inclinada. Agora, você pega novamente o tecido, dobra e retira uma parte igual. Um lado fica as costas, e esse aqui é a frente. Eu entro dois na cava e faço uma curva para aumentar, baixar um pouco aqui, ó. Você começa fininho e termina fininho. Assim, você abaixa um pouco mais a cava, que aí fica a parte da frente. Baixo dois aqui no decote, também faço uma curva e retiro, para ficar com o decote mais baixo. Lembrando que você pode deixar ele reto, tá? E na parte de baixo, eu vou subir mais dois para curvar. Daí eu venho e termino em nada até lá embaixo. Mas você vai cortando um pouco curvadinho, veja que eu vou até lá embaixo. E assim, tirando desta forma, fica com aquela curva no busto. E aí, frente e costas, você vai dobrar o tecido e retirar novamente. Dobra a parte das costas, retira para ficar com o forrinho. Daí, dobra frente, retira para ficar com o forro. E aí, com as duas partes já iguais, você costura cava e decote. De frente e de costas, e já aplica também alcinha. Eu vou mostrar no tamanho grande. Aqui a parte das costas, costurei cava, decote e cava. Aqui eu fiz as alças, coloquei na posição, costurei cava, decote e cava. Assim, ó, já fica com o forrinho, por isso que tem que tirar duas vezes, frente e costas. E aqui eu posso usar um lado ou outro, eu vou usar essa parte mais escura. Uma tirinha você costura, desavessa e já tem alcinha. Aí, você aplica na parte das costas também. Mede aí o tamanho. A minha deu 26. E aí, alfineta. O decote e a cava já estão costurados. Então, é só você aplicar uma costurinha para prender as alças. E aí, quando você virar, fica igual a parte da frente. Tem que passar ferro, tá? Para ficar assentadinho. Terminando de aplicar a alça, você já pode colocar aqui o godê na parte do busto. Você vai posicionar, escolhe aí o lado que você quer. Aqui, eu vou ficar com esse lado mais escuro, que eu acho que vai combinar mais aqui. Esta é a parte da frente. Aqui, você marca o meio da parte do corpinho e aqui também marca o meio. Você pode marcar com giz ou alfinete. Eu já deixei um alfinete aqui. Coloca direito com direito, alfineta e passa a costura. O mesmo você faz na parte das costas. Marca o meio, alfineta e costura. E aí e aí Tchau. 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 Pronto, aqui eu já costurei o corpo do vestido frente, aqui a parte das costas. E eu fiz o acabamento aqui com viés, pode ser overlock. Aí, você vai colocar direito com direito e vai alfinetar as laterais e costurar. E para costurar, vocês, alfineta e quem é iniciante, também alinhava, que assim você consegue fazer uma costura mais reta. Então, alinhavar é importante para iniciante. Depois, é só fazer a barra. Prontinho, aqui eu já costurei, aqui a parte da frente. Costura as laterais e faz acabamento. Aqui a parte das costas, que é um pouco mais largo. E aí, você usa o tecido sempre o melhor para você costurar. Viscose, muciline, são dos melhores. Crepe também. Faz a barra bem fininho, dobra o mais fininho que você puder, pode alinhavar também. E costura. E assim ficou, já fiz a barrinha. E eu usaria com uma blusinha por baixo, que eu acho que cobriria mais o meu corpo. Mas, para quem gosta de alcinha, é perfeito. Principalmente, para o verão. A parte da barra da frente, eu deixei um pouquinho mais curta. E a parte de trás, mais comprida. Ele é bem leve, fluido e é muito confortável. E essa é a costura de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Paz e luz. Tchau!